Olho no Lancer Olho no Lancer Tem um aqui comigo Olho no Lancer 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 Tem um ali correndo ali, ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, tá se escondendo ele. Tá lá em cima, ó, lá em cima. Vai estar ele correndo lá, ó. Tá correndo, tá correndo. Tá ali, ó. Vai estar ele lá embaixo, lá embaixo. Vai. 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 Pratica e joga, né? Demoro uma eternidade pra... A hora já tá ferida em algum lugar. Vai de carro, Laura. Tá de carro aí. Tem uma árvore pra derrubar ali. Vou pegar um carro aqui e ir lá também. Tô indo lá também. Vixe. Se vem a tempestade. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ei, ele se arrumando. Não tem ninguém pra ver se arrumando. Tô chegando, Laura. Tô chegando, Laura. Tô chegando, Laura. Tô, só mais fogo nas boias. Tô chegando, Laura. Tô chegando aí pra praça dela. Tô chegando. Tem cara aqui, hein? Ai, Karina! Ai, Karina! Ai, Karina! Ai, Karina! Ai, Karina! Tô chegando, Laura. Ele vai chegar primeiro. Peguei. Aí, Karina! A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A. Já peguei o cartão, já peguei, já vou restaurar ela. Estou te recarregando, olha, fica esperto. Ih, falhou. Pronto, Aurea. Cadê a Aurora? Está aonde? Estou chegando aí, estou chegando aí. Estou chegando aí. Estou chegando aí. Cadê a Aurora? Cadê a Aurora? Vente aqui, vente aqui, vente aqui. Não sei se tem ninguém lá. Chegamos de porta. Chegamos de frente aqui. Cadê? Fui. 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 Seu atleta. Fui. 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 Tem gente! Tem gente! Tem gente! Tem bastante gente! Fui. Fui. Ai colega Era uma vez